Uma das coisas que mais preocupa os youtubers na hora de fazer um vídeo, de criar um conteúdo, é prestar bastante atenção no que você está usando para fazer esse vídeo. A gente sabe que existe uma política bem rígida em questão de copyright, de direitos autorais, então você não pode, por exemplo, fazer um vídeo colocando uma música famosa de alguém que pode dar ruim para você. Você não pode pegar o trailer de algum jogo, de algum filme e simplesmente postar no seu canal e, sabe, pode dar ruim. A empresa pode reivindicar isso e você pode até perder o seu canal. E no vídeo de hoje, galera, eu quero falar com vocês sobre a Nintendo. A gente sabe que ela, essa empresa, ela é bem rígida com essa questão de copyrights. Ela nunca foi muito amiga, na verdade nada amiga de criadores de conteúdo, já rolou muita treta no YouTube relacionado à Nintendo. E hoje temos mais uma polêmica e essa aqui é pesadíssima, porque galera, aqui quem fala com vocês é o White. E no vídeo de hoje eu vou contar a história para vocês que está acontecendo essa semana da Nintendo, que está derrubando, deletando canais, pedindo direitos autorais de conteúdos de gamers, cara. De youtubers gamers que estão perdendo seus canais porque a Nintendo está reivindicando direitos autorais. E eu vou explicar essa história toda para vocês. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever aqui na Central. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então ativa o sininho para receber notificação quando a gente postar o vídeo. E mesmo se essa notificação não chegar, entra no canal nesses horários que sempre vai ter vídeo para você, beleza? Bom, então vamos lá. Como eu disse para vocês, a Nintendo, ela não permite quase nada no YouTube. Antigamente, né, tem um pessoal que já está no YouTube muito tempo, oito anos, sete anos, produzindo conteúdo. E esses youtubers já comentaram, né, que antigamente a Nintendo era muito chata com questão de copyright. Você não podia, por exemplo, postar uma gameplay que já dava flag, né? A Nintendo pegava esse teu vídeo e dava copyright. Não era um strike, era só um flag. Para você saber a diferença, flag é só quando ela dá o direito autoral, mas você ainda pode deixar isso no seu canal. Strike é quando ela pede para remover esse vídeo. E aí você leva um strike. E para você que não sabe, no YouTube, se você levar três strikes, você perde o seu canal. Então isso é bem preocupante, galera, para o criador aqui do YouTube. Três strikes já era seu canal, deletado, na hora. E aí o que acontece? Existem alguns canais no YouTube relacionados com músicas. Mas como assim, White, músicas? Você já entrou em algum canal, ou já pesquisou no YouTube, alguma música de algum jogo seu favorito? Eu, por exemplo, quando vou fazer um vídeo, eu gosto de utilizar músicas de jogos. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando rola um vídeo de Borderlands, eu pego uma música do Borderlands 2, que eu curto muito. Se a gente está falando de Fortnite, eu pego a música do Fortnite. E se é um vídeo de Apex, eu pego uma música de Apex. Sempre para deixar uma temática certinha, né? Sobre a gameplay, a música do jogo e o assunto do vídeo. Assim fica tudo unido e fica um conteúdo legal. Só que tem canais que são especificamente para postar conteúdos de músicas de jogos. Então eles pegam, por exemplo, e fazem uma playlist com todas as músicas de um jogo específico. Vamos pegar no caso da Nintendo. Os caras pegavam, faziam uma playlist de todas as músicas de Super Smash Bros. Entendeu? E aí você podia ir lá e ouvir. E muitos deles também faziam versões estendidas. Então, sei lá, eu estou fazendo alguma coisa e quero ouvir a música específica. Os caras fazem um vídeo de 30 minutos com aquela música rodando para você. E é uma coisa legal, porque é difícil você encontrar essas músicas em outros lugares, a não ser que você abra o jogo para ouvir elas. Só que tem um porém. Essa prática é ilegal. Você está colocando no seu canal, você está monetizando um conteúdo que não é seu. É uma música de um jogo. É difícil pegar copyright ou alguma coisa assim, porque as empresas hoje em dia perceberam que quanto mais você divulga alguma coisa do jogo dela, sei lá, pode ser música, gameplay, qualquer coisa, você está fazendo publicidade de graça para ela que ela não está pagando nada. Está sendo super produtivo para ela, super positivo. Então, por isso que ultimamente fazer gameplay de um jogo, postar um trailer, fazer um react de alguma coisa, comentar sobre alguma coisa, geralmente passa tudo de boa. As empresas estão deixando tranquilo. Mas sim, se a empresa quiser embaçar, no caso da Nintendo que ela está fazendo, ela pode. E aí o que aconteceu? A Nintendo resolveu pegar dois canais que fazem isso, que pegam músicas de jogos da Nintendo e fazem playlists para a galera ouvir. O primeiro canal é o Gilva Sunner. Esse canal ele conta com 342 mil inscritos, certo? Ele posta músicas aqui de vários jogos da Nintendo. O canal ainda está de pé. Só que ele foi no Twitter e fez uma postagem. E a postagem diz o seguinte. E ele fez uma postagem no Twitter falando que 115 vídeos no canal dele no total foram bloqueados até agora pela Nintendo. Ele disse que eles começaram a dar esses strikes manualmente no conteúdo, começando pelo conteúdo mais visualizado, pelos vídeos mais vistos do canal. E agora eles estão passando pelas playlists do canal. E ele diz também que olhando os horários, os momentos das reivindicações de direitos autorais, parecem que estão vindos do Japão. Dando a entender que foi a Nintendo mesmo dando os strikes. E aí na foto a gente vê um e-mail com milhões de e-mails dando copyright nele em todos os vídeos de músicas manualmente. Só que essa questão de canais de música ainda foi agravada porque tem outro canal que enfrentou essa treta da Nintendo de querer derrubar canais que postam músicas de seus jogos. Que foi o BrownBRSTMS3. Esse canal, galera, já é um pouco mais complicado de encontrar informações. Por quê? Porque ele foi deletado. Você entra na página do canal e tem uma mensagem. Essa conta foi encerrada porque recebemos várias reivindicações de terceiros sobre violações de direitos autorais em relação ao material postado pelo usuário. E aí o que eu fiz? Eu fui pesquisar como encontrar quem era esse canal e o que ele postava e o tamanho dele. E eu descobri pelo Social Blade, pra você que não conhece, é um site onde você consegue ver estatísticas de canais do YouTube. Se eu colocar aqui, por exemplo, central, vai aparecer os inscritos que a gente ganha, visualizações e etc. E colocando o canal dele apareceu aqui que ele tinha 561 mil inscritos. Ele tinha 19 mil vídeos postados, 19 mil uploads. E ele fazia, cara, quase um milhão de views por mês. Então, provavelmente ele monetizava esse conteúdo em cima de conteúdos da Nintendo. E vocês lembram que eu falei no começo do vídeo que isso é ilegal? Que a Nintendo tá no direito dela de fazer isso? Então, depois de contar toda essa história pra vocês desses dois canais que estão bem ferrados com a Nintendo por questões de músicas, eu quero dar a minha opinião como criador de conteúdo que eu acho. A Nintendo, muito tempo ela ficou dando copyright em questões de conteúdos dela. Ela já fez publicações dizendo que não ia permitir que fizessem live de seus jogos, que é uma coisa absurda, porque a gente tá fazendo publicidade de graça e ela parece que não queria, né? E tem também a questão, galera, que é bem interessante de comentar, que a empresa que se sentiu violada os seus direitos autorais, ela pode muito bem... Eu vou dar um exemplo aqui. A gente fez um vídeo aí com a música do Devil May Cry no fundo, Devil Trigger. A Capcom ficou chateada e disse eu vou querer dar copyright nessa música porque não é sua, você tá usando minha música. Beleza, ela tá no direito dela. Só que hoje as empresas não fazem isso, porque eu já falei, publicidade gratuita. Mas ela poderia muito bem dar um copyright no vídeo e ficar com toda a monetização do vídeo. As empresas podem fazer isso. Ela dá ali o copyright, ela fica com 100% dos anúncios que rodarem no vídeo, e ganha ainda em cima do conteúdo que a gente usou dela. Porque ela tá no direito dela. E o que deixa a galera mais puta da cara com a Nintendo, é que a Nintendo está fazendo isso, está retirando conteúdos da internet, de pessoas que estão fazendo isso de graça pra eles, mas ela não disponibiliza isso em nenhum lugar fora do Japão. Pelo que eu dei uma pesquisada, parece que no Japão tem, pra você ouvir essas trilhas sonoras pagando. Mas aqui não. Eles não lançam tipo um CD pra vender junto com o jogo. Eles não fazem nada disso, não tem no Spotify. Recentemente até, vale citar que a Square Enix lançou, né, disponibilizou todas as trilhas sonoras de Final Fantasy na internet. Então assim, por que a Nintendo não faz igual? Você tá reclamando, você tá dando strike em pessoas que estão colocando, usando suas músicas nos seus canais de YouTube, mas você poderia simplesmente disponibilizar isso por algum jeito, pagando, que seja, mas não dê strike nas pessoas. Você poderia muito bem só dar flag e ficar com toda a monetização do canal. Mas não, você preferiu derrubar o canal da pessoa? Mas volto a falar, consigo entender que isso é legal e eles estão no direito deles. Mas eu não concordo. Eu acho que deveria sim ter uma flexibilidade aí da Nintendo, eles manusear a comunidade deles um pouco melhor, porque, cara, isso são fãs, velho. São pessoas colocando, ouvindo suas músicas todos os dias. Você não encontra essas músicas em outros lugares. Era o único lugar onde você encontrava era no YouTube de uma forma mais fácil. Então eu fico muito chateado por esses dois canais que caíram. Sinceramente, eu queria que a Nintendo fosse que nem a Capcom, a Sega, a CD Projekt, que eles disponibilizam as trilhas sonoras de seus jogos, na íntegra, em diversas plataformas, pros fãs ouvirem, tá ligado? Eu acho que a Nintendo precisa fazer isso, precisa ouvir mais os fãs. A gente pede aqui no Brasil, por exemplo, Nintendo faz jogo, pelo menos com legenda em português, não custa nada. Eles não fazem, velho. Os jogos da Nintendo, a maioria nem tem dublagem, não tem áudio. Eles poderiam fazer uma legenda, é só contratar alguém pra fazer, mas eles não fazem isso. A Nintendo faz as coisas do jeito dela, tem que ser do jeito dela, senão não rola. Bom, mas essa é a minha opinião sobre essa questão de copyright. Apesar de entender que tá errado, eu não concordo, eu acho que eles poderiam flexibilizar isso e ir contra os youtubers de outra forma, ganhando a monetização em cima deles e não derrubando os canais, eu acho que não precisava disso. Bom, mas eu quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, esse debate. O que você acha sobre esses copyrights que a Nintendo tá dando, sobre essas derrubadas que eles estão dando de canais? Você que tá vendo esse vídeo, é criador, já postou alguma coisa sobre a Nintendo e tomou um strike ou tomou um copyright, comenta aí, eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto, beleza? Lembrando que se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever aqui na central, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. Então se inscreva e ative o sininho também, tá? Porque às vezes o YouTube manda e quando ele não manda, é só entrar aqui no canal que vai ter um vídeo pra você, beleza? Galera, então aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, fui!